Elivaldo Barbosa, o presidente da Caixa Econômica esteve aqui no Piauí, esteve também o ministro das cidades e o Progressistas mostrou força nessa história da presença do ministro, da presença do presidente da Caixa, porque todos são ligados a indicações do Progressistas. Exatamente. Elivaldo, mas a oposição andou dando seus disparos, né? É forte. Fazendo as críticas aí à presença dos ministros. Reagiu forte, inclusive com lideranças da oposição, associando o evento realizado na PPM, a presença do ministro, a liberação de recursos, como eventos de natureza eleitoreiras, ou seja, com fins de apoio político. Essas reações foram registradas tanto aqui na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal, através de parlamentares federais que fazem aqui oposição ao governo do Estado e que tem adversários lá também. É? Elivaldo, e você registrou isso agora? Registramos isso e a reação política por parte do que foi mais criticado pela oposição, no caso, o senador Ciro Nogueira. Vamos acompanhar o Elivaldo Barbosa em tempo real. Para os deputados federais Heráclito Fortes e Rodrigo Martins, o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, usa dinheiro da instituição para fins eleitoreiros. Nesta semana, Gilberto Occhi assinou em Teresina contrato com o governo do Estado que assegura a liberação de 315 milhões de reais. A solenidade foi realizada na Associação Piauiense de Municípios, com presenças do governador Wellington Dias, prefeitos e lideranças políticas. A oposição questionou a postura do presidente da Caixa Econômica Federal. Mas a denúncia dos deputados acabou mesmo foi respingando na política. É que o senador Ciro Nogueira foi o padrinho político da presença do presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, em Teresina, esta semana, para assinar a liberação de uma operação de crédito para o governo do Estado no valor de 315 milhões de reais. Nesta sexta-feira, o senador Ciro Nogueira reagiu à denúncia dos parlamentares da oposição. Enquanto eles estão fazendo, deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar, que acho que a população está vendo o que está acontecendo. Não vou perder tempo com esse tipo de crítica, não. Eu vou continuar trabalhando. Ele, Valdo Barbosa, me deixem trabalhar. É o que disse o senador Ciro às críticas da oposição. É, exatamente. Foi uma reação, aparentemente, assim, com indiferença, mas, na verdade, também com o seu conteúdo político. Ou seja, o senador Ciro Nogueira não arreda, não abre mão dessa postura que vem exercendo, a influência que tem no governo federal e, logicamente, carreando ou parte dessa influência aqui para o Estado do Piauí. E vai para o confronto com os adversários mais diretos, que serão também adversários na campanha eleitoral. Ele, Valdo, por mais que haja essa intenção, e, de fato, de liberação dos recursos, de ajudar na administração pública, no governo do Estado, o senador não deixa de também mostrar musculatura ao fazer esse tipo de evento aqui. Aliás, em menos de dois meses, três meses, já veio aqui o ministro da Saúde, o próprio Alexandre Baldi, já é a segunda vez que está vindo, que é o ministro das cidades. O presidente da Caixa também já veio, mais de duas vezes, então, né? Eu acho, Jorge, que cada parte fazendo, cumprindo o seu papel. A oposição cumpre o papel e, como nós estamos num ano eleitoral, num ano de disputa eleitoral, é natural que esse discurso se torne mais ácido, mais incisivo, mais forte. Então, é absolutamente normal, é natural, o senador Ciro Nogueira faz o seu papel, qualquer um faria no lugar dele, com a influência que tem, agiria dessa forma. E a oposição, lógico, os adversários mais diretos do senador, também cumprem de forma legítima o dever de, não só fiscalizar, mas, logicamente, de entrar nesse combate mais direto em relação ao adversário, que é o presidente nacional do Progressistas. Que, como você disse bem, mostra força também, não só na área estadual, digamos assim, em eventos estaduais, como também no contato direto com vereadores ou com parlamentares aqui da capital. Hoje, por exemplo, parecia um dia de sessão normal, agitada, votação forte da Câmara Municipal, dada a presença de vereadores num encontro com o senador Ciro Nogueira.